Apesar de poucas certezas sobre a vida de Santa Balbina, seu nome é venerado em uma antiquíssima igreja na Viápia, nas proximidades de Roma. Também temos um cemitério que leva seu nome supostamente ao local onde Balbina foi enterrada. É venerada como mártir, mas se destaca, destaca-se em sua consagração a Deus pela virgindade e sua perseverança de servir a Cristo. Diz a história que Balbina, filha do militar Quirino, foi curada milagrosamente pelo Papa e Marte São Adriano, que estava na prisão. Este fato levou a família de Balbina à conversão e todos foram batizados. Balbina, por sua vez, ofereceu a Deus a virgindade perpétua. Seu pai, Quirino, também recebeu a coroa do martírio, que é um pouco da história de Santa Balbina. Ok? Comemorado dia 31 de março.